Fala galera do canal Hooli Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan Sudo Tranquilo. Eu tô aqui hoje com um vidinho de WoW que vocês me pediram demais da conta. A gente vai começar a upar o personagem do level 1 até o level 100, 110, mas só que não vai ser nesse vídeo, é lógico. Eu tô aqui com o meu brother, o Japa, também, que aceitou essa missão pra gente começar junto. Falei galera. Eu ia falar, dá um oi aí, Japa. E eu criei o personagem aqui com o nome da minha namorada e o cabelão comprido, sexual, igual ela tem, já era. E a gente vai entrar no mundinho aqui, criamos... você criou Night Elf também, Japa? Criou Night Elf também. Então vambora. O Japa vai fazer o Healer e eu vou de DPS, isso vai facilitar bastante quando a gente começar a fazer Dungeon Finder no level 15, aí ele vai puxar nós rapidinho, beleza? É... seguinte, o que eu preciso falar antes da gente começar esse vídeo? Eu não vou fazer até o level 15, vai ser até o level 10, é... porque até o level 15 são as missõezinhas mais chatinhas depois e vai acabar que vai ficar muito longo. Então até pelo level 10 lá vocês tem noção mais ou menos de como que é. Quando a gente chegar no level 15, aí eu já volto a gravar de novo e a gente começa a fazer Dungeons, beleza? Dungeon e Quest, Dungeon e Quest, aí a gente vai. Todo vídeo a gente vai fazer, por exemplo, esse vídeo é do 1 ou 10, o próximo do 15 ao 25, pra gente ter uma meta e não ficar perdendo tempo, pra gente poder chegar o personagem o mais rápido possível no level alto. Agora, é... do mais, vamos todo mundo ser feliz que é nóis. Ó, já mandei uma piruleta aqui, rapaz! Esse cara sexy aqui é o seu, Japa? Sou eu. Uhul, adiciona. Chama grupo. Eu nem lembro onde convida grupo. Convidar. Tem. Nóis! Vamos pegar a primeira questzinha aqui. Até mais. Até o level 10, até o level 15 precisa-se fazer quest nos mapas, galera. Então é um pouquinho chato. A primeira dica que eu dou pra vocês é tenham um amigo pra fazer junto, mano. Que aí deixa de ser tão maçante. Está fora de alcance. Vou matar esses molekote aqui. Olha, nem tem dano, mano. Tem que matar essas porringue. 9 de dano, Japa. 10 de dano. Que tristeza. Da era, mano. Eu vou carregar uma HUD que eu coloquei, que eu configurei aqui, porque senão eu não consigo jogar. Não, é que não. Bartender. Isso aqui é um addon, tá, galera? Ou addon. Não sei como vocês preferem chamar. Vocês instalam através do aplicativo do Curse Voice lá. E aí vão atualizando e colocando o que vocês querem. Tem um vídeo no canal aí falando como instalar os addons também. É só dar uma olhadinha que vocês vão ficar ligados como é que faz. Perfis. Eu vou selecionar o perfil do outro cara que eu criei. Que aí ele já automaticamente já mudou as barras aqui pra mim, ó. E as teclas de atalho. Ficou bem mais fácil. Só vamos, japonês. Vamos comer esses porcos. Matar esses... Matar esses... E esse aqui? Um tigre. É um porco, véi. Um javali. Não é? Não, o javali não tem que matar, não. É um tigre. Ah, panterinha aqui. Sabre da noite, jovem. Isso. Manos, é... Pra vocês que nunca viram nada sobre o World of Warcraft e... Ou que já viram e... E pediram pra fazer a série aí. Já faz uma pipoquinha, faz alguma coisa. Porque esse vídeo vai ser um pouco longo. E realmente, o pá nesse jogo aqui precisa ter paciência. Então, se vocês estão aqui nesse vídeo, é pra se comprometer junto conosco. Beleza? Ou não, já fecha aí. Já vai procurar o vidinho de Lawzinho. Que eu vou começar a gravar também, aliás. Já era? Acabamos a questinha? Já. Não foi, tu acha. O bom é que falando com os outros e a gente conversando aqui, é que passa muito rápido, véi. A gente vai ter o bônusinho de... De grupo, né? Vai ter outra questinha. Ah, falando nisso, você tem os Hylun lá? Hylun? Hylun? Como é que chama? Tenho aqui. Collections, Hylun. Como que é? Não sei, perdi todas as minhas Binds. É Shift-P. Eu vou criar aqui agilidade, vigor e aceleração. Galera, isso aqui só pra quem já tem Shark vai conseguir fazer, beleza? Vocês têm que comprar esse set aqui. E depois vocês criam... Eu posso usar Koro? Que loucura. É, Ladino usa Koro. Então o Koro vai comer. Vigor, agilidade. Agilidade, vigor. É tudo bem, a cor. Aceleração. Ladino precisa bastante de aceleração, né? É, pra ele bater mais rápido. Acerto crítico. Isso aqui dá um bônusinho de experiência pra gente. Então, acaba que facilita um pouco. Eu vou fazer isso a título de... O par mais rápido, entendeu? Mas se vocês forem fazer aí, provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Até vocês conseguirem o seu primeiro Char no level... Lá pro level 80 já dá pra comprar, né, Japa? De boa? Eu acho... Acho que é 70. Eu não lembro. Então, até o level 70 vocês já vão ficar lindão. Capinha. As carça. São quantos itens? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Acho que são... Mas a arma, né? Eu acho que a arma eu não tenho, véi. Acho que são sete, é. Acho que a arma. Puta, eu não tenho arma. Droga. Ah, não tenho... A arma não dá boa no XP. Só dá mais dano. Ah, tem um... Tem uns de pôr no pescoço aqui também. Eu vou pôr. Não é o ideal, mas... Ele vai me ajudar a proteger um pouco. Nunca vou poder me equipar com esse item. Olha aqui, o Lazarendo falou. Nunca vou poder me equipar com esse item. Deixa eu ver. Então vamos fazer dois desses. Eu tenho uma montaria. Nunca vou poder me equipar com esse item. De level baixo. Ah, aquela moto, né? Eu não tenho. Droga. Bom, vamos assim mesmo. Vamos sim. Já tô indo pro lugar da quest ali, tá, mano? Então. Cara, eu lembro quando eu comecei a jogar mesmo, os caras tudo com set de herança e eu ficava puto, velho. Uba muito rápido. Eu ganhei o meu ponto de XP. Puta que pariu, mano. É foda. Aí, ó. Já aumentou pra 27 o dano. Não sei se é porque a gente... Caraca, cadê o Lego 2? Ô, Japa, para de matar os que eu vou matar, viado. Eu tô com a arma. A arma dá muito dano, né? Mano, eu tenho que chegar. Você dá um hit nos bichos, né? Eu só um hit, só. Tem que pegar esse saco aqui. Pegar o item. O ruim é que é... É, quest que tem que pegar item a gente não... Não compartilha, né? Não. Ih, essa quest já foi, já. Tem que pegar as bolsinhas agora. As bolsinhas. As bolsinhas pra rodar. Rodar a bolsa e pagar a mensalidade do Oak. Tá foda. Tá, tá caro. Tá 26 conto, mano. As bolsinhas tão perto das árvores. Olha, eu dropei uma bag aqui. Tem que pegar esse limo, viu? Você já pegou? Já, é. É só matar esses demoninhos aí. Tá. Agora tem que pegar as bolsas perto das árvores. Falta uma pra mim. Essa aí mesmo. Pega aí. Pega outra. Ah, o bom aqui... Não, pode... Ah, não. Ah, sei lá. Ela some? Ela some. É, sumiu. Oh, bosta. Deixa eu procurar aqui. Caraca, meu... Apertei o M pra abrir o mapa aqui. Deu um lag, rapaz. Abriu, tipo, em etapas. Então, velho. Nossa, quero nem ver a hora que chegar. Uma dica também, galera. Vocês viram o bicho na frente e passam o sarrafo neles. Que aí já é um XPzinho a mais que... Que você não tá tendo que correr atrás, entendeu? Fui passar ali. Uma pantera deu boa e, mano. Passei o peru nela. Ah, duas bolsinhas. Achei. Boa sorte. Show. Já temos a segunda skill aqui. Eviscerar. Ah, eu nunca joguei de rug na minha vida, velho. Você pira? Primeira vez. Eu jogo de 20, só não curto muito. É muito porradeiro. O bicho dá dano, né, cara? Dá dano. Caramba, eu não gosto dele. Prefiro... Casters. Casters do tanque. Entendi. O meu Warrior tá da hora, viu? Tô fazendo ele tanque. Tô curtindo pacas. Eu tenho Warrior tanque também. Tomou nerf. Uns pets atrás pra ir jogar. Ah, jura? Que bosta, mano. Aí, hashtag chateado. Pô, dependendo, cara. Se a gente pegar level rápido mesmo, fazendo as quests rapidão, dá pra fazer até o level 15 e ainda fazer uma dungeon ainda pra galera ver, mano. Você pá, dá tempo, sim. Tá em paz. Né? Mais ou menos uma hora de... De gameplay é... Eu vou tentar limitar meus vídeos até uma hora de jogo. Exceto quando for live, né? Aí live a gente faz umas três horas, quatro horas. É, live não tem limite. Live eterna. Você viu que o canal agora liberou aquele negócio de patrocinador, mano? Eu vi. Putz, que foda. Aí você tem que entrar na página do game, né? Se você não entra na página do game, você não vê esse negócio de patrocinador. Na verdade, você tem que entrar no canal através do YouTube Gaming. É, então. Ah, isso que você falou, na página do gaming. Entendi. E aí aparece o botão lá de patrocinar. Eu vou fazer uma parada pra galera, que eu acordei pensando nisso hoje. Falei, putz, como que eu posso deixar isso atrativo pra galera? Aí a gente pode criar... Por exemplo, agora a gente tá gravando aqui, a gente tá usando o Discord. A gente vai deixar o Discord da guild, o Discord que a gente joga, liberado. Só que aí a gente pode dar pra quem patrocina o privilégio de entrar, gravar com a gente, sabe? E fazer sorteio, uma coisa que é legal, tipo, sorte... Tá R$49,00 eu acho a primeira expansão do WoW. Dá pra sortear, fazer um sorteio uma vez no mês. Aí a gente vai pensando em outros benefícios aí. Fazer um grupo no WhatsApp pra gente poder trocar ideia. Só pra galera que patrocina poder ficar mais próximo. Quanto tá o patrocínio do YouTube? Tá R$8,00. R$7,99. Aqui do Twitch é R$5,00, R$10,00, não é? Dólares, né? Não, o YouTube é reais mesmo, é R$8,00. Pronto. Vou tentar quantas pelas? Nossa, eu já fiz essa, viado. Chique. Vai fazendo aí que eu já tô indo pra próxima ali, eu tô a pé. Eu tô de motinha. Da motinha, dança da motinha. Cara, será que eu tenho essa moto, cara? Qual que é mesmo? O atalho é Ctrl Shift P? Montarias? É, Ctrl Shift P. Eu tenho! É o Chauffeur. Oh, yeah! Galera, eu não lembro como é que consegue isso aqui. Você lembra, Japa? Não, lembro. Eu ativo, gente. Tenho quase certeza. Então. Nossa, vai otimir. Ah, é. Você tem que ter vários Heirloom. Acho que é 10 Heirloom você ganha ela. Ah, demorou. Heirloom, pra quem não pegou no começo do vídeo aí, é o set de herança, viu? Que dá XP a mais. Qual é o chamado da natureza? Quando for o quest de matar os bichos, eu vou esperar você pra fazer, porque a gente... Ah lá, ó. Doze aranha. É, o de matar vai junto. Pegar que não vai. Tem que matar doze aranhinhas. Oh, você sabe como é que chama aquele addon que fica... que ele junta os danos todo no meio da tela? Putz. É milk alguma coisa? Eu acho que milk, text, roll, alguma coisinha. Beleza, eu vou instalar depois. Eu achei muito da hora, mano. É, deixa tudo no lugar só. Deixa mais simples. Fica tudo bonitão. Fica o cara do quest. Ele fora. É, pega a quest de fora, depois tem que falar com essa menininha que tá cavalgando aqui. Pronto. Matar doze aranhas. Bora. Bora? Matar aranha? Bora. Ô, aproveitando que a gente tá jogando, matando bichos e falando coisas, eu queria agradecer a todo mundo que tá dando apoio pro World of Warcraft no canal aí. Manos, eu postei um vídeo de... De Overwatch, tipo, deu 40 views. Aí eu postei de WoW, mano, deu tipo 3 vezes mais em muito menos tempo, entendeu? E a galera tá comentando. O comentário de vocês é muito importante, dica, pra gente saber o que vai gravar. É, até mesmo pra tirar dúvida nos comentários é muito foda. Ajuda demais a conta. Tá fora de alcance. Você tá fazendo streaming já, pô? Não tô. O meu tempo tá foda. Tá curto. Normalmente... Final de semana eu tava querendo fazer, mas... Tá difícil. Começa a fazer nas férias. Mais regular. Ah, não, demorou, cara. Aí, ó, já terminei a quest. Terminou o termino. Terminei. Alguém problema? Oi! Oh! Tem que matar a aranha maior. Bora. Ó, já tô com 70 de dano. Já tá... Eu não, né? A Jabbers. Já era o primeiro boss do jogo. Aquele cara, né? Tadinho. Entregar. Vamos pegar... Cinto, né? Porque o cinto eu não tenho. Deportou, gente. Oh, yeah. Boa! Aí, ó. Até o jogo tá querendo que a gente upe mais rápido. Achar até lá. Tem uma habilidade de furtividade que ela tá no meio. Não sei por quê. Barra de postura. Ah, a Rugi tem esse negócio de postura. Vamos lá, vamos lá. Joe. Bora lá. E até... É, né? O caminho aqui das pedras. Fazer um parkour de moto. Que leve que a gente tá... Level 5 já, mano? Que... É. Pra mim faltou meio pouquinho pra pau. Level 4. Acho que é um bicho. Top. Massa. O que é pra fazer aqui? Tem que... Tem que encher aqui nessa... Esse poço aqui. Boa. Eu tenho que ir lá entregar. Voltar de novo, menininha. É... Ô, eu tava procurando referências da galera que grava Warcraft no YouTube. Aí, mano... Uma coisa que eu senti muita falta é a galera começar a fazer isso aqui passo a passo. Pode crer? É, a galera que faz vídeo não tem mais paciência pra isso, né, cara? Os caras só... Faz o high level só. É, então... Não, tipo, não desde o começo também. Às vezes eu quero aprender a fazer uma raid, alguma coisa. Eu entro e tá os caras conversando coisa que não tem nada a ver com o Warcraft. E eu fico viajando, tá ligado? Acabo que eu não aprendo nada. Eu vou tentar fazer diferente aqui. Tentar sempre fazer alguma coisa ensinando. E aí, o que eu não souber, eu corro atrás. Quem souber também, se eu falar alguma coisa de merda, aí já vem, já corrija nos comentários. Ontem aconteceu uma parada muito da hora. Porque, tipo... Da hora não, né? Eu passei meio que vergonha. Eu gerenci os comentários pelo celular, né? No aplicativo do estúdio do YouTube. Aí eu... Um cara comentou lá... Ele meio bravo, tal. Se te engano... É... Quem falou do Neverwinter. É um outro post que o cara falou mal do Neverwinter. Aí eu achei que era pra mim, tá ligado? E eu respondi. Tipo, não respondi tirando ele. Mas eu respondi sério. Aí ele já comentou. Presta atenção. Eu não tô falando com você, não. Era pro outro comentário, não sei o que. Aí eu fiquei... Putz, que vergonha. Acontece. As largas não dá pra ver tudo. É uma bosta. Mas quebra uma... Quebra um galhão aquele negócio. Outra coisa também, cara. Acabei de pensar aqui. Um benefício pra quem for patrocinador. É... Tipo, muita gente que assiste o meu canal, eles querem criar um canal também, né? Aí eu posso dar uma... Quem sabe... Ô, você vai pular na moral? Posso? A gente tá com um buff. Ufa! É... Posso dar uma assistência com questão de criar banner, dica. Falar como que o YouTube funciona. Essas coisas, sabe? Meio que poder ajudar o povo. Tá vivo, japa. Eu tava... Não, eu tava... Tava vendo aqui, tinha que fazer uma quest que eu não tô achando. A gente tem que sair. Que rápido. É, lá fora do mapinha. Ah, então. Eu vou fazer uma lista de benefícios, aí eu vou fazer um vidinho falando pra galera. E vou ver se eu coloco no começo de todos os vídeos. Falando rapidinho. Seja um patrocinador, venha... Deixa eu apressar uma quest aqui, viu? Eu deixei? É uma quest aqui, ó. Então é bom. Banner é a coisa mais difícil de fazer, eu acho. Gravar... Agora com o NVIDIA é fácil. Quem tem NVIDIA... Nossa... NVIDIA Share é a melhor coisa do mundo pra gravar no PC, cara. É NVIDIA Share que chama, né? É, NVIDIA... Era NVIDIA Shadowplay, mudou pra NVIDIA Share. Ah... Depois da cagada que eles fizeram... Ficar três meses bucado, é alguma coisa, né? Nossa... Três meses. Três meses o microfone de ano foi foda, hein? Pô, eu tenho que fazer na gambiarra, mas a gambiarra é muito chata de fazer. Eu não tive paciência, não. Entendi. Falta a quest. Vamos pegar, né? Não tem como... Eu tenho que abrir toda hora a... Apertar L, né? E clicar nas quests. É. Mano, eu quero muito uma skill de teleportar atrás do inimigo. Que level será que eu pego isso? Se você ganha, eu acho que é... Subterfúgio. Então, só quando pegar level 15. Puta merda. Não, 15 não. Não, é 15, é 15. Tanto tempo que eu não jogo. Low level. Ó, rapaz. Tô invisivão, ó. Uh, araias, vocês não me veem. Mas também não tem skill pra eu poder usar furtivo. Não tem? Não tem no seu livro? Não, ainda não tem. Acabou de liberar essa postura de furtividade. Agora... Matar as coruja. É. E as panteras. Uma coisa muito ruim pra quem começa, cara, é ter que ficar andando, né? Tipo, isso aqui me quebra as pernas. Às vezes eu tô jogando sozinho, aí você faz uma quest e a outra quest é lá na puta que pariu. Você não tem montaria, não tem nada, você tem que ir andando. Tem que pegar o... Tem que pegar o item dentro. Tem que pegar o item da... Agora, a gente pegou a falta do tigre e da... Tem uns bichão aqui. Não, aquele não é da Quest. Esse não, não é da Quest. Você falou que ia me esquecer bem rapidinho. Nossa, eu tô numa onda de Marai Maraiso que sem o Ramal. Eu nem sei se ela que canta, mas... Cecília Mendonça, putz. É dentro do nome, véi. Não dá... É tudo igual, é tudo as mesmas coisas. Dropou. Odeio isso. Dropou? Não, não dropou. Pra mim também não. Mano, e olha aí. Olha o tamanho do mapa e não tem, véi. Vamos pegar essa Quest que tá aqui dentro, ó. Tem duas Quest aqui, vai querer. A gente entrega bastante Quest aqui. Tem três Quest. O que traz você aqui? Vamos entregar. Às vezes a próxima que pega tem que matar esses bichos. Nossa, que paraíso de Quest. Vai olhando no mapinha aqui. O que você... Estou ouvindo. Estou ouvindo. Quinta Quest. Primeira vez que eu tô upando Night Shelf. Jura? É, eu não culpei Night Shelf. Nossa. Eu fui lá e se eu upei uma vez, eu acho que foi anão. Anão e gnomo. Os dois. Hum, da hora, cara. Estou aqui dentro da casinha. Pegar Quest. O que traz você aqui? Entregar Quest. É verdade, está tendo medo de Halloween. Sim. Ok. Os caras tão tentando pegar a montaria lá, né? Mó louco aquele cavalão, véi. Nossa, tem quantos anos de ouro? Oito anos de ouro que eu peguei ela. E não pegou? Entendi. Estou me ferindo uma aranha, véi. É você? Ah, caralho. Que da hora. É, eu me feri quando eu peguei os doces. Que as estrelas te guiam. Hum, beleza. Já pegamos um ative. Mandei uma piruleta. Pra vender o zinho. Beg. O Legion está dando bastante gold, hein, cara? Fazendo missão. Ontem eu fiz, tipo, uma horinha, mais ou menos, fazendo missão. Consegui quase 2k. Tá. No high level você consegue 10k facinho, facinho. Quanto que é a mensalidade em gold? Então, ela começou 50, 60k. Ixi, não gostei desse que começou. E agora está em 130k, eu acho. Puta que pariu, véi. Caríssimo, véi. Eu não comprei nem um mês. Deve ter comprado quando estava barato. Nossa. É para os caras perder a vida. Esse jogo é foda, mano. Ele quer muito que você perca a sua vida jogando ele. Eu sempre falava, galera, volta a jogar o WoW, volta a jogar. Aí eu falava, puta, não dá, mano. O WoW consome muito tempo. O negócio é entrar e jogar umas duas horinhas por dia. No máximo. Mas não tem como. Você vicia muito fácil. Eu joguei, tipo, um dia já estou viciado. Depois que você passa o level 15, você começa a viciar. É, já estou viciado de crack. Você começa a ter as suas talentos, as suas habilidades mais fortes. Sim. Aí começa aquele dungeon finder lá. É muito gostoso, cara. Você aperta, pá. Aparece os brothers para você jogar. Aí high level ainda você não tem nem a dificuldade de estar fraco. Você só vai fazendo as coisas e você fica empolgado. Vai querer fazer uma dungeon, uma raid. É, tem essa. Cara, eu odeio o quest de dropar item, mano. Tem que matar as corujas. Dropou um aqui, ó. Um aqui perto de mim, dropou. É meio... Dá falta duas de coruja. Opa, dropou um. Boa. Não, então, eu sei já. Falta só um de coruja, deixa eu ver aqui. O tigre na... Aí, fechou. Boa, moleque. Bora. Bora entregar ela e... Para as outras. Tem que liberar o flypoint aqui, ó. Flypoint aqui. Boa, 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 boa. Do lanar. Eu do Brasil. A hora que a gente pega... Pega level 15, eu vou para Stormwind e eu fico, tipo, eternamente lá. Nunca mais sai. Fico só joinando. Ah, tank healer é muito fácil de fazer isso. DPS, não tem como. É. Fica meia hora na fila. É, tem essa tristeza no DPS. DPS dando por segundo só para esclarecer. É, eu estou de Demon Hunter DPS. É foda de equipar de tank healer rapidinho. As skills do Demon Hunter são boas, mano? São, são bem massas. A animação delas são bem legais. É, os caras deram uma revigorada, né? Que ouvi o youtuber falando. O que é agora? Pode perceber. Essa do frasco, tem que virar o frasco na água ali. É. Tem que virar? Não, encher. Boa. Já vou ali entregar. Ih, esses bichos vão virar na gente. Mata que é XP. Ah, eles tinham que mudar de novo o esquema de upar. Eles já mudaram essas quest umas duas vezes já. Melhora? Ou continua mesmo? É, melhorou. Pelo menos o Diorque, que foi o que eu mais fiz, melhorou bastante. Ainda continua meio chato. Ah, mas eu acho que não tem como, né, cara? O jogo low level é feito para ser chato mesmo. Tem que ser mais dinâmico. Voltar. Tem que fazer alguma coisa aqui. Lá fora, eu acho. É. Pra cá. Lá direito. Eu vou nos bichos, velho. Eu não resisto. Pode ser um raro aqui. Não tá o raro. Eu tava jogando Black Desert pra ver como é que era. Só que tava travando no meu PC. Aí... Aí eu... Que calor que tá aqui em casa. Senhor. Calor na cidade inteira. Puta, mas... Nossa Senhora. Olha, meu irmão, tô transpirando, cara. Depois vai chover hoje, hein? Pô, podia chover. Só não pode chover amanhã. Amanhã é dia de cacho. Cacho. Nossa, amanhã eu tô achando que amanhã é sexta. Amanhã é sábado já. Cachumba. É, não. Amanhã é dia de... Uouzinho, aldeia. O que é esse cara? Volta pro vício e para de fazer tudo na vida, né? Para de sair, para de estudar. É, então. Agora eu tenho que dar os migué na minha namorada pra poder ficar no vício. Amor, vamos sair. Eu falo, uxi, tomei sem grana. Tô meio doente. Hoje não vai dar. Aí logo na... Se ela tivesse batonete, logava na batonete lá. Pedro está jogando do Aircraft. Ou na Steam. Ou na Steam. Não, tô zoando. Não pode enganar a namorada. Que esse cara no medo, né? No cagaço. Ok. Ai, senhor. Boa. Eu estou level 7 também. Você está level 7? Estou level 7. O que traz você aqui? Traz mais quest de matar mob, por favor. Em dois a gente mata muito rápido os bichos. Cada um pega e mata um. Vai muito rápido. Achatela. A gente tem que pegar Felco. Pega aí. Da hora você pular com a moto. Ela faz um barulhão de motocross, velho. Vem, bebê. Senhor, a gente tem que pegar esse negócio. Eu nem estou olhando onde você está no mapa, mas a gente está fazendo o mesmo caminho. A gente entrega e vai, pega a quest que está mais perto. A gente meio que robotiza, né, cara? O... É comum. A gente vê, tem uma quest lá. Vai lá atrás. O que é essa pinha, viu? Pelo amor de Deus. Está perto da... É isso que tem que pegar. São três que tem que pegar. Estou tudo perto das árvores. O bom é que brilha o item, né? Senão a gente está fodido. Brilha agora. Que antigamente não brilhava desse jeito, não. Está louco. Pinha, viu? O meu está em inglês. O meu está Felcone. Ah, muito mais style, né? Eu já ia falar que era... O Fawzi. Cone. Aí tinha que chamar Napone. Ai, mano. Para quem não entendeu, o Napo é... O Napo é o Fawzi é narigudo. O Napo. Aí a gente chama ele de Napa. Fala nisso, ele está jogando? Tá, tá. Ele pagou. Boa, moleque. O irmão dele também está jogando. Eles estão jogando bem pouco. O irmão dele agora começou a namorar também. É, então. Agora falhou. Vamos entregar a missão para depois vir para os outros? Vamos, vamos. Coceira no nariz. E aí, o que é preso aqui? Motorista, você viu, né? É, eu não sou motorista, não. Eu sou o caro ali, ó. Ah, é mesmo? Esqueci. Meu motorista é melhor. Eu pago mais. Tem um chofer ali. Mata bicho, pega item. A gente está level... 8, não, 7. Level 7 em mais ou menos meia hora de vídeo, cara. Tá bom. Tá, beleza. Isso que a gente nem está com a conta linkada com... Com o amigo. Putz, aquilo lá é muito bizu, velho. Aquilo lá é muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Explica para a galera aí como é que funciona. Se você tem um amigo, você pode mandar o convite para ele para ele começar a jogar junto com você. Se vocês upham junto, ficam perto, um do outro fazendo missão e matando bicho, vocês ganham... Se eu não me engano, três vezes mais XP. É muita coisa, cara. Se a gente está level 7 em meia hora, a gente já estaria level 20 em meia hora. Pior. Você vai naquela 1 lá? É, vamos nessa daí, ó. Comedor de sonhos. Ah, tá. Ferocitas. É muito estranho o traduzido. Eu estava jogando o South Park traduzido. Está muito bonito. Qual, o novo? É o novo. Putz, deve estar louco, hein. Traduziram muito bem. Dublaram também, está muito massa. Ou, por falar em jogo dublado, eu estava jogando Cavaleiros do Zodíaco, cara. Que dublagem, hein. Putz, esse é um jogo que eu não comprei. Putz, que dublagem, cara. Eu tinha que comprar ele para o PS4, mas... Sim. O jogo de PS4 é muito caro. Mano, você lembra quando... A galera que está começando agora, eles não têm noção, mas o WoW já tem um montão de expansão, né, cara? Você lembra quando você tinha que comprar de uma em uma? Não, é verdade. Agora a expansão que você compra já vem a penúltima, né? É. Só fica a última para comprar. Só fica a última e fica muito barato. É, antigamente você gastava... Era de 5, assim, a normal, sem nenhuma expansão. Que era do level 60. Não, 50. É, isso mesmo. Até Tanaris lá. Aí depois você comprava Burned Crusade, que era do level 60. 60, 70, 60, 80. Depois comprava o Leech King, depois comprava o Cataclysmus. Putz, depois comprava o Mists of Pandaria. É. Warlords of Draenor e agora o Legion. Teria que comprar 6 expansões. Agora, pelo menos, quem compra, já compra, tipo, até o level 100, velho. O ruim é só pagar mensalidade depois, mas... É, mas se a pessoa for... Meio... Cuxadora... Sem vida? Dá pra comprar... Por Gold. É. Mas daí você gasta metade do seu jogo pegando Gold. Profissão não tá dando tanto... Tanta grana, né? Dá até dar. Mas assim que lança um patch com item novo, você tem que começar a fazer. Ah, entendi. Se você... Espera muito tempo do que saiu o patch, aí você não vende mais. Ah, entendi. Agora vai mudar, né? Vai virar um patch essa semana agora. Se pá entrar nova raid... Vai entrar nova raid. Eu queria fazer com o meu Demon Hunter, mas eu não sei se eu vou ter tempo pra isso. Ele tá com item level bom já. Tá dando um DPS legal. Sério? Qual o level que ele tá? Ele tá 925. E level, pra quem não sabe, é meio que o... Tipo, aqui aparece. O meu não vai aparecer porque é muito... É muito baixo ainda. É tipo, somando... É uma média, né? De todos os itens que você tem. Isso. Aí, quanto mais alto o seu e-level, mais fortes são os itens que tá equipado no seu corpite. Opa, rapaz. Acha até lá. Liberou mais aqui, eu nem vi. Liberou mais aqui, ó. Liberou mais aqui, ó. Pra mim, não liberou, não. Ele liberou um shield pra dar pros aliados. Golpe baixo. Agora eu sou o Adam Sandler. Nossa. Essa é só pra quem conhece, mesmo. Nossa, esse filme é antigo. Só pra quem assistiu, mesmo. É o filmão, viu? O que fazer? Matar... Doze bichinhos com a semente. Não esquece de usar o item. Não é só matar, não. Cadê o item? Tem que usar depois que ele morre? Não, não sei. Ah, não. Se tem que jogar antes, ele fica preso e ele vai morrer. Nossa, aqui. Tá apontando? Doze bichos? Sim. Você tem que tacar doze sementes. Semente, semente. Música antiga também. Tá entregando a idade aí. Oi? Tá entregando a idade com essas músicas. Ah, então, mano. Não, é que, tipo, é... É porque a gente ainda tá upando rápido, mas o negócio... Quantos... Nossa, vocês vão ver, velho. Os caras que começaram a upar desde o level 1 vão cantar cada música também. É, ouvir música... Jogar e ouvir música nesse jogo é a melhor coisa. Não é fácil. É o canal, né? É bom pra relaxar também. Foi. O bicho não tá indo. Eu não consigo... Foi. Matar o boss em cima. Boa. Sobe. Ó, o boss tá aqui dentro também. É, cadê o caminho? Tem que subir. Matar ali. Ih. O ruim de entrar nessas... Nesses lugares aqui é que depois você tem que sair andando em câmera lenta, né, velho? E você mata os bichos pra entrar e chegar no boss e depois você tem que voltar matando também pra sair. É. Normalmente quando tá de DPS é horrível. Quando tá de tanque só corre. É, pior. Corre que você mata. Você não... Nossa, não foi aqui, não. O bicho tá ali em cima. Eu não sei subir ali, não. Eu acho que eu lembro. Pera aí, deixa eu só matar esse aqui. Pera aí, deixa eu só puxar ele daqui. Não, não dá. É que, ó... Parkourzera, rapaz. Eu tô mais fazendo parkour com o... Ah, bosta. Mas tem que subir nessa pedra aqui, ó. Aí dela você sobe. Ele morreu. O que que você fez? Eu tô aqui um... Um dano de tempo dele e ele morreu. Puta, que frouxo. Fraquinho. Pronto, saí da caverna. Ah, deixa eu ver. Uma coisa. Ah, skill que liberou pra mim foi skill pra usar quando eu tô invisível. Chegar e stunar o cara, sabe? Ah, eu não sei. Por que isso? Em inglês é chip shot. Golpe baixo. É, mesmo. Vamos sair. Sabe lá Deus por onde... Ah, não. Por aqui mesmo. Ele anda mais rápido quando ele tá assim? Deixa eu ver. Esconde você em sombra até ser cancelado, permitindo que você... Não. Não, não anda. Ele andava mais devagar antigamente, mas eles tiraram isso. Sacanagem, né, mano? Você andava, acho que... 40% mais devagar, 20%, 30%. Eles foram diminuindo. Foram diminuindo quando você não anda. Tipo, você dá um moonwalk. Aí eles colocaram, ah, não. Vamos deixar... Sacanagem. No invisível, vamos deixar ele andando normal, porque tá difícil. Sacanagem com os moleque. É. Uhul, vamos quase level... Quase level 10, já. Level 8. 40 minutos, quase. Se pá, não vai dar pra chegar no level 15. É, não. Eu acho que eu vou fechar no level 10 e depois eu faço um novo vídeo, é... A partir do level 15, fazendo as dungeons já. Porque aí não muda muita coisa, é só ficar correndo atrás de missão. Galera já viu como é que é? Já ganharam umas dicas aí de como upar mais rápido? Quem assistiu o vídeo todo, né? Porque senão quem fica pulando pra ver a gente matar os bichos vai perder. Qual que é agora? Lá no canto... Aqui, ó. Mas tem umas aqui, ó. No meio do mapa, não tem? É, essa mesmo. Essa no meio do mapa. Matar 20... Pegar 4 itens. Se eu pudesse, eu matava mil. Ih, não sobra nenhum. Cara, eu queria ter tempo pra poder editar os vídeos e colocar memes no meio. Pior que edição demora. Dá um trabalho, véio. Tava editando uns vídeos do trabalho da faculdade. Achei que ia demorar meia hora, demorei três horas. Putz. Demorei muito mais tempo do que eu achava. Demorei... Quase dez vezes mais do que eu esperava. Tem que matar esses bichos aqui. O bom é que quando eu boto pra renderizar o vídeo, eu ligo o play aqui e fico jogando um qualquer coisa. Ah, quando eu deixei renderizado no trabalho da faculdade, eu fui embora. Foi pra faculdade. Quando eu voltei, tô renderizado. Cara estudioso. Agora, curso noturno. É. É tril... Dá uma preguiça, né, véio? Ah, meu prefiro. Não gosto de acordar, não. Ah, se eu já tenho que acordar cedo pra ir trabalhar, agora eu ia estudar à noite. Aí o cansaço bate mesmo. Isso aí é louco. O povo acha que é fácil ainda fazer vídeo todo dia. Tem que gostar muito. É, o que eu tava querendo fazer era fazer live e pegar os melhores momentos da live e colocar nos vídeos. É. Tipo, se você fazer live na Twitch TV, depois você baixa a live e upa no YouTube, cara. Isso é da hora. E aí, quando tem um tempinho, dá uma editada, pega os melhores momentos, porque... Sim. Aí você não precisa ficar gravando e fazendo live. Só faz a live, pega os melhores momentos, fera. É, eu sei que é maçante postar vídeo longo, mas tem hora que não tem como. Mano. Quantos faltam? Nossa senhora. Falta uma galera. Vou entrar nessa cave aqui já, vamos ver, eu acho que tem coisa aqui embaixo. Tem, eu acho que tem coisa pra chegar aqui, tem uns itens pra chegar aqui embaixo. Chega aí, vem gatinha, chega aí, te dá uma ideia, chega aí. Vai lá e pra cá, chega aí xamã. Xamã, eu acho que é um xamã. Nossa, xamã é da hora, hein, véi. Eu curto muito xamã. Eu acho que é um... Não, eu tenho quase level alto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de, tipo, o Shark que você equipa o 7, tipo, e ele fica com uma ombreira grande, manja? É, Warrior Paladino. Exatamente, exatamente, véi. Plate é muito foda. É, Death Knight é level 55, tá ligado? Você pode... Tinha um level 55, você pode criar um Death Knight, aí você faz um vídeo sobre os Death Knight também. Sim. Dá pra fazer vídeo de tudo. Porque, diferente daqui, Death Knight como começa a level 55, as quests são muito mais legais. E, tipo, é... Mas também tem umas quests lá que eu não sei o que fazer, tem hora. Aí eu tenho que ficar duas horas tentando entender o que é pra fazer. Aquela primeira... Aquela primeira quest lá pra você encantar a sua arma, até você entender que você tem que ir lá na fornalha... Você pôr o efeito nela, nó... Eles tinham que melhorar bastante o que tá escrito, mas... Sim. Depois que você faz a primeira vez... Não é. É aquela do olho de Quirog, eu acho. Também é foda, é? Ah, é que você tem que usar o olho investigando as coisas. Sim, mano. Deu os itens, velho. É, velho. Opa, level 9. Tá aqui os itens. Tá onde? Tá aqui embaixo, melhor eu tô. Caçadora sentinela, mascote de... Ah, tem um bicho andando junto comigo aqui, uma caçadora sentinela, eu tô achando que é você, velho. Não. Que nóia. É o NPCs daí. É? Ah, que boa. Boa, boa, boa. Vem gatinha, chega aí. Vou pegar o level 10, chega aí. Essas missões que não mostram onde tá direito o item. É. É pra acabar. É um círculo no mapa aí, se fode aí, mano. É, às vezes não tá nem no mesmo andar. Tá no outro andar. Achei o outro item tá aqui. Você tá no andar de cima, né? Sim. Acho que o último tá aqui, ó. Ah, não, acho que eu sei onde você tá. Tô chegando aí. Mano, uma coisa que eu curti no Legend é esse negócio de ser uma arma e você upar ela. E é uma arma de um NPC, de um personagem importante, sempre. Nossa, é muito da hora. Aquele negócio também de você ter alguém que te acompanha ou você contrata. Ah, um campeão. É, muito fera. É, ele tem equipe nele que te dá gold, te dá um monte de coisa. Você pode colocar item nele. Tem muito baixo. Mano, que lugar chato, velho. Eu odeio quando eu entro num lugar fechado assim, eu ando devagar, não tem skill pra poder... É um labirinto isso aqui. Ah, mas eu tô moscando também, velho. Eu vou ficar invisível e vou sair andando. Ué. Tô louco, então. Aí vem o NPC e Yagra. Ô, capiroto. É que nem o pet. É. Nossa, é da hora quando os Hunter vai nas DG, aí tipo, ele vai lá dentro do começo agrando os bichos tudo. Chega no meio da dungeon, sei lá. Chega no meio da dungeon, vem uma horda em cima de você. Falta... Dois itens pra mim. Tem um aí embaixo. Embaixo dessa ponte. Embaixo da ponte? Pulei então. Que massa linha embaixo? Pulei. Yeah. Nice. Achou? Achei que falta um agora. Achei que falta um agora. O outro tava lá pra trás. A gente passou reto dele. Foi. Cara, tem uma aranha andando junto aí. Putz, é depois de duas horas que eu lembro que é o C. Eu tô transformado com as demais. É, velho. Caramba, mas que tanto de patch aqui. Você tá parecendo o patch do NPC, tá ligado? Eu acho que é aqui embaixo. Você foi aqui embaixo? Não, não. É por aqui mesmo. Ah, ué. Eu já peguei ele aqui. Ué. Ah, então é o de cima, então. É o de cima dessa pentezinha. Ué. Já viu aquele... Os dois ficam no mesmo lugar. Já viu aquele meme do... Do... Acho que é Caco que chama. Caco. Dos Muppets lá. Ah, tá. Que fala ué. Aí quando vê ele tá no inferno. É muito foda, mano. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aí, boa, mano. Sai dessa caverna. Quanto mais. Putz, como é que sai daqui? Tem que sair correndo? Não dá pra sair. Que reto. Tem uma quest aqui dentro? Não tem? Tem, mas eu não achei ele. Ele tá no andar de cima. Tem uma setinha na cabeça dele. Na... Põe de exclamação. Tem uma setinha pra cima. Não quer dizer que ele tá no andar de cima. Entendi. Mas... Não achei ele, não. Ah, eu não sabia dessa dica, não, cara. Acontece. Quando tem setinha pra cima, eu tô no andar de cima. Quando tem setinha pra baixo, eu tô no andar de baixo. Que da hora. Bom saber. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu tô atrás de você. Eu achei isso. Eu já fui pro caminho errado. Tá certo. Aí, quando ele fala, volte e mate 30 bichos dentro dessa caverna. Certeza que é isso. Não, é pra você pegar um item dessa caverna, mas devolver pra outro cara. Hum... Tem que matar os bichos. Mas tem que matar os bichos. Olha eu indo pro caminho errado. Dropa dos bichos? Dropa dos bichos, eu acho. É. Pata de não sei o que. É. É. Dropa dos bichos. Hum... Não dropou. Vamos ver como que eu tô sortudo. A gente tá muito longe. Não dropou. Você também não dropou. O bom é que com o Adon dá pra ver também. Não sei se é o Adon que faz isso, mas eu consigo ver se você já dropou ou não. É pra gente tá em grupo e fazendo a mesma quest, né? É. Quando tá em grupo, você já dá ou não. Não dropou. Não tem um alvo. Não dropou. É os xamãs. É os ursinhos xamãs que eu tenho que matar. Chama? Marca, é nóis. Ou... Ah lá, tem um aqui embaixo. Você já dropou? Não. Acabei de falar que dá pra ver se o outro dropou ou não. Eu fico... Você já dropou? Você já dropou? Você já dropou? Eu vou ficar aqui na porta da caverna e ver se eu acho mais um. Tá, eu dropei aqui. Preciso de um alvo. Nossa, tem que botar aceleração demais nesse boneco. Tá muito slow o ataque. Já já se libera mais ataque, você vai ver. Vai ter mais botão pra apertar. Deu respawn. É, não. Aí é bom. Aí você me esgaia o teclado. Eu quero comprar um teclado mecânico. Uma hora eu compro. Pra poder ficar aquele... Das teclas, sabe? É, depende do teclado que você comprar. É. O meu é mecânico, mas ele não faz esse brunel, não. Ah, então o seu mecânico é aquele chroma? Não, ele é que tem tipo vários... O teclado mecânico tem vários tipos de tecla. Ah. Tem o azul é o estilo do Bob, sabe? Aquele bastante barulhento. Sim. Aí tem o vermelho, que não faz barulho nenhum. Só que você mal sente que você tá apertando ele. É ruim isso. E tem o marrom. O marrom, ele... Ele é o meio termo, entre o azul e o vermelho. Eu tenho o marrom. Ah, manjei, velho. Aí você sente o clique, faz o barulho, mas não faz tão alto quanto o azul. Mas qual que é a marca do seu teclado? Meu, acho que até... Sempre esqueço. Cooler Master. Ah, eu comprei um Warrior da Multilaser. Acho que é Multilaser, velho. Ele estragou com dois meses, cara. Sem zoeira. Fiquei puto, cara. O SB dele parou de reconhecer no negócio. Nossa, a gente tem que botar o outro... Ah, mas eu vou ter que liberar o espírito dele aqui. Cara, eu tô procurando esse mardito pra entregar a quest. Não pode. Depois da ponte. Que labirinto. Ah, tem que vir aqui, ó. Pega a quest e vem pra cá, ó. Morou. Rapaz, eu vou ganhar uma espadita. Morra, rapaz, o cara meteu um Transmog ali. É, a gente agora tem que usar o item nesse corpo desse bicho aí. Vivo ou morto? Morto. Tô usando já. Vai invocar alguma coisa. Eu vou usar também, não sei se contou. É, contou. O meu contou. Aí, agora que contou. O bom do Legion é que essas quests que eu preciso usar aí, tem que pegar item no chão. Tudo conta, né? É, os item tem que pegar também, mas ele não despauna. Você pegava a bolsinha lá. Ah, entendi. E ele sumia. No Legion ele não some. Nossa, isso é... Nas zonas do Legion. Estamos quase já, pois estamos quase. Vamos lá. Quase level 10. A gente entrega aí, GG, well played. E eu já não sei sair. Meu Deus! Eu acho que... Ah, também não sei. Mano. É pra cá, é pra cá. É? Acho que a gente tá descendo de novo. Não, tá descendo. É, aí sim, já. Faz a volta e pega o outro caminho lá embaixo. Podia ter... Aquela pedra. Ah, mas tem a pedra aqui. Nossa, a gente vai voltar lá no começo do jogo. É, Shadow Glead. Nossa, a gente deveria ter colocado a pedra naquela cidade. Sim. Acho que é aqui, ó. É outra dica também. Sempre colocar a pedra do regresso no lugar onde você tá fazendo quest. Exatamente. E aí você não precisa ficar saindo dessas... Essas... Puta, esses bichos, velho. Essas... Essa porra aqui. Caverna. Cara, a gente não acabou de vir daqui. Ah, não. Estou perdido, senhor. Se eu estivesse sozinho aqui, eu já tava com raiva, velho. Na moral. Putz. É aqui. Mano, se vocês estiverem desanimados de upar, por exemplo, principalmente quando vocês chegaram lá em Stormwind, faz uma coisa que eu sempre faço. Meu personagem demora um ano pra pegar um level, por exemplo. Aí eu fico lá na cidade principal e aí eu fico dando inspect nos caras e dando ctrl-click pra ver como que fica no meu personagem os itens dele. É, porque os caras tem... É, já estão nos itens fortes. Gear... Gear forte. Aí eu vejo meu personagem com aquele item e fico, putz, eu vou ficar forte, eu vou pegar esses itens aqui. E aí eu animo. É mó viadagem, mas funciona. Não, mas a partir do level... 15, se fez dungeon, vai rápido. E... É, do 15 ao 20 é tipo duas dungeon. E depois começa a ficar mais chato do 30 ao 40, mas depois é rapidinho. Ai senhor, obrigado, saímos. Finalmente. Voltar pra... Uh! Voltar pra cidade lá. Que calaburso. Isso aqui foi tipo, demorou o tempo de uma raid, na moral. Tá louco. Entregar duas quests, acho que a gente pega o level 10. Ah, eu acho que só de entregar essas duas já era, né? É. Já elves, já elves. É, eu vou liberar mais uma esquina. Qual que eu vejo meu no P? Level 10. Faca envenenada. Arremessa uma faca de veneno, causando 31 de dano, aplicando seus venenos letais. E não letais ativos. O ruim do Hulk é essas skillzinhas bosta, né? Tinha uma que o Fauzi gostava de usar no PVP. Qual que era? Retalhar, alguma coisa assim? Acho que era retalhar que deixou sangrando. E dava muito, e dava um monte de hit ao mesmo tempo? É, é isso mesmo. Aí o Fauzi ficava lá, lá, lá. Olha a vida do cara, olha a vida do cara. Aí quando veio, ele usava. Sumia, maluco. É que DPS também tem que estar no level alto. Pra ter as skills mais legais. Sim. Qual que é a RP, Janela? Basicamente. Ó, rapaz, ó, rapaz. Aqui a gente vai upar pro level 10. Bah, oi, bah, vem pra cá, up. Vou ganhar uma bag. Eu peguei. Bom, é isso aí, mano. Bom, só pra galera não ficar... Ah, liberou o primeiro talento aqui, ó. Você pode escolher se você quer ser assassino, se eu quero ser fora da lei. E subterfúgio. Você tem noção de qual que é melhor? Se você quer pular atrás dos caras, é subterfúgio. É subterfúgio? Já vou mudar aqui, agora. E deve bater bem também, né? Bate, bate. Tá, deixa eu ver se... Liberou punhalada pelas costas. Ataque o corpo a corpo que gera um ponto de combo. Beleza. Aí eu já posso lançar a Shuriken agora. Virei o Naruto. Você pega o level 10 com o Hulk e você vira o Naruto. Apunhando o alvo. E furtividade. Fechou. Manos, é isso aí, então. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Agora, basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês viram que não acabou, né? Nunca acaba. Ou nunca acaba. Tenham esse mente. Vocês vão pegar e continuar as quests que apareceram aqui, ó. Aperta L aí. Clica e ele já mostra aqui no minimapa pra você. Aí você vai até o level 15. Quando chegar no level 15, a gente vai começar a fazer uma parada aqui. Tipo isso aqui, ó. Clica, aperta o botão I. E aí tem localizador de masmorras. Aí a gente começa a procurar masmorra. E como o Japa tá de healer, a gente vai começar a entrar rapidinho nas masmorrinhas. E aí é só alegria, porque é só level rapidão. Beleza, mano? Algum último recado aí, Japa? Ah, acho que não. Fica mais pro level 15 que tem mais dicas de dungeon. E não esqueça de subscrever. Hum, isso aí. Quem puder, deixa o like no vídeo aí se gostou desse level 1 ao level 10. Desculpa demora, mas geralmente demora isso mesmo. E pra quem não tá usando esse set de herança, vai demorar um pouquinho mais. Mas não desistam, ou é si mesmo. E é isso aí. Beleza? Mais pra frente eu faço um vidinho de patrocinador também. Pra falar pra vocês os benefícios. E a gente vai caminhando junto. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando os vídeos de Woke aqui no canal. E é isso aí. Hooligans vazando. Aquele abraço. É nóis. Cru.